Eu estava sobrevivendo faz alguns dias aqui no mundo de Dragon Block 6, só que eu acabei fazendo alguns inimigos e derrotei esse meu inimigo. Mas uma coisa que eu não esperava é que ele iria fazer uma vingança. E o que você quer fazer aqui, mano? Ah, eu vim aqui pra me vingar, né? Mano, você vai fazer um... Ah, tá bom. Eu tô bem, velho. Me bate. Mano, tá. Nossa senhora, que isso? E é por isso que eu tô com essa aureola aqui na cabeça e também... Estou aqui perto do planeta do senhor Caio. Então hoje eu tive a brilhante ideia. Vou aproveitar que eu tô aqui no céu, eu vou aprender um poder que vai me deixar muito forte e vou liberar outra coisa que vai me deixar ainda mais forte. Desse jeito eu vou me tornar o player mais forte que já jogou como Madin. Esse é o meu objetivo. Tá, eu dei uma exagerada, eu acho que eu tô sonhando, mas vamos lá. E o poder que eu estou falando, rapaziada, é nada mais, nada menos do que o Kaioken, que custa 50 mil e 20 de mente. E eu tenho um total só de mil de TP. Eu tô muito pobre, rapaziada. Bom, mas como eu tô aqui no planeta do senhor Caio, todo o TP que eu ganhar vai ser multiplicado. Eu vou ganhar duas vezes a mais de TP. Então se eu vim aqui pegar esse peso, que no caso pode ser peso de 5 mesmo... Cara, eu vou aproveitar e vou pegar todos os pesos, mano. Eu vou extorquer esse velho ordinário, mano. Pronto, desse jeito aqui se liga, rapaziada. O pai tá bonitão, hein. Agora é só eu vim aqui e fazer alguns treinamentosinhos. Tipo esse treinamento aqui de boxe aéreo, galera. Ele vai me dar muito TP. Ainda mais porque eu tô com esses pesos. Finalmente consegui o TP necessário, rapaziada. Ou seja, se eu vim aqui agora, eu consigo estar comprando o Kaioken, mano. Aê, consegui comprar minha primeira habilidade, galera. E vocês devem estar se perguntando pra que o Kaioken serve. Bom, o Kaioken serve basicamente pra você multiplicar o seu poder. O meu Battle Power ali tá 6 mil. Se eu vim aqui e ativar o Kaioken e usar ele, o meu Battle Power vai pra 10 mil. Porém tem outra tática. Eu posso desativar o Kaioken. Eu ativo essa minha transformação aqui que eu vou usar. Que no caso é o Super Buu. Que me deixa com 17 mil de Battle Power. E eu posso talvez ativar o Kaioken. Será que o meu corpo aguenta os dois juntos? Cara, se aguentar é lucro. Uh, eu acho que ele aguenta, hein? Nossa, 30 mil de Battle Power. Que isso, galera? Tô um absurdo de forte. E se eu falar pra vocês que essa nem é a força total que eu posso estar chegando no vídeo de hoje? Mano, eu vou acabar mudando meu nome pra Shailong, velho. Porque eu tô revivendo todo mundo dessa bagaça. Primeiro, o cara vem aqui, me humilha, destrói minha vida. E eu ainda tenho que pegar e reviver ele, mano. Gastar menos esfera do dragão. Pra reviver esse corno. É mole, um trem desse. Aparece aí, lagartixa verde. Pois é, meu, que sou eu de novo. E nunca um pedido pra mim. Vamos lá, reviver um player. E esse cholo aqui mesmo. E bom, basicamente reviver Crazy. Prontinho. É, pronto. Badibu safado. Crazy, meu e sete. Alguém te reviveu na Terra. Você pode voltar para o seu mundo. Poxa, fui revivido do nada, galera. Porra, pra mim é lucro. Consegui meu poder a tempo. E alguém me reviveu. Então eu vou voltar pra Terra. E aqui no servidor só tem eu e o Herbert. Eu acho que provavelmente foi ele que me reviveu. Não se eu fazer qualquer coisa, né? Eu quero dar uma olhadinha aqui que eu tô curioso, galera. Já que me derrotaram... Ufa, a minha casa tá inteira, cara. Eu jurava que alguém teria derrotado a minha casa, mano. Bom, se eu posso entrar na minha casa, eu posso ler o meu diário. E provavelmente no meu diário deve ter a minha missão diária, né? Até porque é isso que o meu diário faz. Então vamos passando aqui os dias e vamos ver se tem mais alguma missão. Ó, dia 2 apareceu. Vá para o Planeta Namek e libere 100% do seu poder. Use essa força para derrotar o Frieza. Hum, então quer dizer que a minha missão de hoje é ir pro Planeta Namek e liberar 100% do meu poder e derrotar o Frieza? Cara, é bastante coisa, é difícil. Primeiramente, eu tenho que ir pro Planeta Namek. E pra eu ir pro Planeta Namek, eu tenho que zerar a Saga Saiyajin. Que se eu não me engano é a saga que eu tô, vamos ver. Não, o quê? Eu já derrotei o Vegeta e o Napa? Eu nem lembrava de ter derrotado o Vegeta e o Napa. Bom, então eu já tô aqui com a minha nave, cara. Eu acho que eu já posso ir pra Namek, então. Não, eu não posso, né? Eu tenho certeza até porque aqui tem Namek. É, estou em Namek. Agora a única coisa que eu preciso é liberar 100% do meu poder. Pra isso eu tenho que encontrar um certo alguém. E a casa desse certo alguém fica aqui. Bem na minha frente. Sim, galera. A pessoa que eu estou procurando é esse cara grandão aqui na frente que parece um sapo. Estou falando nada mais, nada menos do que o Grande Patriarca. Falando com ele, ele pode aumentar o meu potencial, custando apenas 50 mil? Ah, eu não tenho espaço em mente, galera. Dendo 20 de mente, esse cara vai fazer eu conseguir usar 100% do meu poder. Isso é muito apelão. Tá, eu acho que eu vou tentar pegar esse TP de mente que eu tenho, fazendo alguma missão. Até porque a minha próxima missão, já completei. É, eu completei e não ganhei nada de TP. Mas já que minha próxima missão é derrotar os soldados do Freezer, eu não vou levar o mal ali perto do Grande Patriarca, né? Eu acho que eu vou fazer essa missão um pouco mais longe. E desse jeito eu não vou estar trazendo risco nenhum, né? Vamos lá, vamos então enfrentar os soldados do Freezer. Eu acho que eles não são tão poderosos assim não, galera. Eu acho que eu consigo aqui derrotar eles só com ataques de Ki mesmo. Vamos ver se eu vou conseguir derrotar todos eles soltando apenas esse ataque de Ki sem estar transformado, galera. Pô, normalmente meus ataques de Ki é bem poderoso, cara. Então eu acho que vai sim, vamos ver. Nossa, não derrotou. Mas eu deixei todos muito bravos. Que isso, o bom é que eles não me dão nada de dano. É, eles são bem pequenos, galera. Talvez soltando esse ataque aqui eu consigo derrotar a grande maioria, ó. Derrotei um, a grande maioria, né? E eu só derrotei um, que isso. Bom, mas vamos pegar aqui o meu TP. Aê, 100 mil de TP. Vou aumentar aqui em mente. E agora é só vir aqui e desbloquear o meu poder. Pronto. Agora se liga, rapaziada. Meu Battle Power ali tá apenas em 50%. Eu consigo simplesmente ir aumentando até chegar no 100%. E desse jeito aqui, na minha forma base, eu chego a 12 mil de Battle Power. Ou seja, eu já tô ficando poderoso. E o bom é que na Mech, galera, é a maior farm de comida, mano. Até porque aqui não para de nascer dinossauro. E eu não sei se vocês sabem disso, mas o dinossauro é o melhor alimento do Dragon Block C, cara. Eu não vou perder tempo não, mano. Eu acho que eu vou me transformar aqui e vou sair derrotando eles, mano. Prontinho. Todas as carnes estão esquentadas. E agora eu posso voltar a fazer o modo história. Que no caso, minha próxima missão é derrotar o Kui. Cara, esse Kui aqui, mano, ele é um personagem meio esquisito, cara. Até porque ele é feio e fraco. Então eu vou conseguir derrotar ele bem de boa. Já era. Minha próxima missão é derrotar o Dodoria. Que na minha opinião é o cara mais feio de ter o Dragon Ball Z. Vocês concordam comigo? Mano, ele é muito feio, velho. Olha isso. Ele no Minecraft, ele é bizarro de feio. Tá, mas o Dodoria, ele também é bem fraco, galera. Eu vou conseguir derrotar de boa. Nenhum soldado do Freeza tá me dando dano até agora. Mas isso é preocupante, cara. O meu medo é quando chegar no Freeza. Depois o Dodoria vem os árboles. Que também é feio e fraco, né? Ele parece um sapo. Mas, ó, ele já tem mais vida, galera. Ele já é um pouquinho mais forte, mano. Acho que eu vou aumentar um pouco meus status, galera. Eu tenho 200 mil de TP. Acho que eu consigo aumentar 100 cada. Tipo, não, não consigo. Pronto, acho que desse jeito aqui o meu status tá bem balanceado, galera. E sobrou até que bastante TP, mano. Será que eu consigo soltar um poderzão neles aqui? Mano, se eu conseguir levar pelo menos uns dois com esse poder, vai ser muito bom, galera. Nossa, e eu já tô dando um 8 mil de damage por poder. 10 mil e sobe mais. Que isso? Vamos soltar. Será que eu levei alguém? Não, não levei ninguém. Nossa, mas eu dei um baita dano, galera. Dei um baita dano e levou também metade do meu ki, mano. Que isso? Tá, deixa eu recuperar aqui meu ki. Ah, eu consigo lutar de boa contra as forças especiais Gneel, galera. Acho que o meu único problema mesmo vai ser o Freeza, mano. Na real, tão de boa não tá sendo, não. Tá sendo uma luta cansativa. Eu acho que eu vou ter que me upar mais, hein, rapaziada. É, então eu vou ter que derrotar eles na marra, galera. Vou ter que derrotar eles na marra. Pô, tá faltando só o Gneel e o Butter. Já foi derrotado. E agora falta só o Gneel. Pronto. Isso daqui foi uma missão que já fez eu suar o bigode, né, mano? Já foi uma missão um pouquinho mais difícil. Então é até bom pegar aqui o meu TP. Ou 400 mil, é um bom TP. E distribuindo meus status, galera. Acho que desse jeitinho aqui ficou legal, galera. Talvez eu consiga derrotar o Freeza. Mas pra derrotar o Freeza, eu só vou precisar reabastecer minha comida, galera. Não tô mais com nada de comida, mano. As forças especiais Gneel fez eu gastar tudo. Lá vamos nós, mais uma vez, derrotar alguns dinossauros. Beleza, eu acho que desse jeito aqui eu já consigo enfrentar o Freeza. Mas pra enfrentar o Freeza, eu vou ter que usar força total. Que no caso é a minha força de Ki, a minha transformação no máximo. E também o Kaioken. Eu acho que desse jeito aqui, mano, eu vou conseguir derrotar o Freeza, cara. Acho que o Kaioken vai ser a chave pra eu derrotar o Freeza. Nossa, ó, vida do Freeza, meu amigo. Olha a vida do Freeza, cara. Tá, vai ser uma missão difícil, mas eu acho que eu consigo derrotar ele, galera. Hum, eu acho que dá pra eu entrar na porrada com o Freeza sim, hein, mano. Que isso? Ai. Nossa, essa foice de Ki, galera, tá levando muito meu Ki, mano. Deixa eu tentar upar mais cem aqui. Beleza, upei mais cem desse Ki. Cadê o Freeza? Ele sumiu. Ah, mentira que o Freeza desapareceu. Deixa eu ver. Ixi, ele... Ah, não, desapareceu não, ele tá aqui embaixo. Que pilantra. Tá, galera, eu acho que o meu corpo ainda não tá pronto pra usar. Não, tá pronto sim pra usar a foice de Ki. Que isso? Foice de Ki, Kaioken e minha transformação. Tá muito roubado, cara. Olha isso, eu já deixei o Freeza aqui na sua forma final. Olha o dano que eu tô dando no Freeza. Que isso? Que que é isso? Tá muito roubado, galera. Nossa, eu tô dando um dano absurdo no Freeza, mano. Mas o meu Ki também tá indo muito absurdo. Galera, uma coisa que eu tô percebendo é que eu tô ficando mais forte conforme a luta for passando. Olha meu Battle Power. Nossa, eu não sabia que o Madin tinha essa habilidade aqui não, galera. Olha isso, até o meu dano tá aumentando. Nossa, da hora. Não sabia dessa habilidade de Madin, não. Tanto que eu tô dando muito dano no Freeza agora. Que isso? Beleza, eu acho que eu vou conseguir derrotar esse cara, mano. Minha estamina já tá começando a voltar com essas carnes de dinossauro. Com certeza eu vou conseguir derrotar o Freeza. Vou até utilizar a minha foice de aqui só pra ver o dano, cara. Vamos ver o dano. Que isso? Que isso, galera. Olha o dano disso daqui. O que gasta de estamina é o que dá de dano. Mas que isso? É absurdo esse dano. O Freeza já tá quase sendo derrotado. Ou vai ser ele, ou vai ser eu. Uma outra, meu amigo. É, foi ele. Com certeza foi o Freeza. Ufa, esse daqui também deu um trabalhinho, hein, galera. Vamos ver o TP que eu vou ganhar com o Freeza. Um milhão de TP, galera. Um milhão de TP, cara. O que eu vou fazer com isso, eu não sei. Mas eu acho que eu vou atrás do Herbert pra ter uma conversa com ele. Com certeza foi ele que me reviveu. Olha só, mano. Tem que ser o chiclete. Você é o... Até você vai fazer bullying comigo, então. Não, que isso, mano. Mal agradecimento. Títulos dos mortos. Eu tô conseguindo me reviver. Eu tenho todo dinheiro lá. Ah, valeu, tampinha. Eu percebi que você é bem menor que eu. Pô, você é o Gohan, mano. Você é a cara do Gohan, cara. Ô, mano, eu sou o Trunks, velho. Você é a cara do Gohan, mano. Eu sou a fusão do Trunks com o Gohan. Quer quebrar a quarta parede? Hã? Ó, quem acha que ele parece o Gohan? Digita 2. Quem acha que ele parece o Trunks? Digita 3. Eu só tenho cabelo preto, velho. Mas eu tô claramente o Trunks. Não, sua cara é a cara do Gohan, mano. Você me reviveu? Mano, eu tava fazendo nada. Os esperam lá, me inventaram. O evento é um defunto. Como você me ajudou, eu posso te ajudar. Vem aqui. Vamos na minha humilde residência. Não sei se você conhece, né? Mas seja bem-vindo aí à minha humilde residência, né? E aí, o que você achou? Ô, que caso horrorosa, mano. Ah, mano, você achou, cara? Ô, tá muito feio, mano. Olha aí, né? Parece um cocô branco, velho. Você me ajudou, eu posso te ajudar, mano. Hum, fala aí com o quê? É que, tipo assim, indo pro céu, você pode liberar esse meu poder aqui, ó. Tô com um total de 48 mil de Battle Power. Mas, tipo, utilizando esse meu poder aqui, calma aí que o meu corpo não aguenta tanto. Eu tô com 100 mil praticamente de Battle Power, mano. Ah, pô, seu aqui tá... tá bem meio, velho. É o caio quente, então. Eu ia falar que se você quiser, né, eu posso... eu tenho uma esfera aqui. Como você me reviver, eu posso te mandar pro céu pra você pegar o caio quente. Tipo, uma mão lava a outra, tá ligado? Aí eu te revivo. Bom, acho interessante. Acho interessante. Mas é até bom que eu quero testar uma coisinha, velho. O que você quer testar, mano? Ah, super 7 já, mano. E aí, gostou dos cabelões, mano? Mano, eu curti, tá ligado? Mas olha essa minha forma aqui. Puro osso. Puro osso. Combina com a casa, hein? Ah, para, mano. Puro osso. Quer fazer uma batalha? Ô, bora, velho. Ô, fica com o punho amigo ativado, então, pra gente não se derrotar por enquanto. Mas eu acho que o meu já tá. Deixa eu conferir só. Tá, quando você falar, eu começo. Beleza. Então, 1, 2, 3 e... Vamos aí. Já. Beleza. Ô, não vai pra minha casa, não. Sai de direção da minha casa. Sai de direção da minha casa. Não vai destruir em mim, não, velho. Sai de direção. Sai de direção da minha casa. Toma. É forte? Ah, foi melhor. Foi menos do que eu esperava. Ah, que isso? Nossa, mas o seu soco é forte. Você achou? Nossa, o seu também é muito poderoso, tá? Sai de ir na mão aqui é terrível. Calma aí, que eu vou ter que usar então meu poder. Toma. Eita, e essa trequinha aí na mão? Não, hein? Eu vou te agirar sua. Da só de novo. Ô, mas aí. Bora fazer aquele esquema lá, então? Me manda pro outro mundo aí. Bora, você tá com pouca vida? Nossa, eu pego com a minha semente. Eu fui burro. Ó, tá, tá. Você quer ir então pro outro mundo, né? Pode mandar. Bom, Herbert. Mas não esquece não, hein? Me revive. Eu vou te reviver. Eu vou te reviver. Eu vou te reviver. Vai lá. Ele não morreu. Então era pra me ter morrido, velho. Você só me enterrou. Mano, foi mal que eu fiquei com medo de soltar todo o meu ataque. Explodir muito. Saca, velho. Você só me enterrou na fé, velho. Tá, tá. Agora você vai, mano. Ainda não, mano. Ah! É que eu tô com o punho amigo. Eu não vou te dar uma... Foi mal. Você me quebra, mano. Mano, eu tô atrapalhado, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Pô, rapaziada. Que cara divertido, mano. Ainda bem que foi ele que me ressuscitou. Gosto muito desse cara. Mas eu tô ficando mais forte. Eu liberei o qualquer um, liberei em 100% do meu poder. Eu acho que tá na hora de eu ir me vingar de um certo alguém também.